Entre retalhos e ruínas encontrei o canto Revirando os escondos, procurando o descanso E o silêncio deu-se da alegria e dissonante Tantas faces sufocadas, tantas faces em rosto Toda a verdade não será colada pela escuridão Tu causas-se para ver e ouvir minha voz E da fraqueza, ouvir o choro e força se tornando Em lugar com ódio, no abismo requeça os pedaços Toda a verdade não será colada pela escuridão Tu causas-se para ver e vai ouvir minha voz E a verdade não será colada pela dor E vai ouvir minha voz Toda a verdade não será colada pela escuridão Toda a verdade não será colada pela escuridão Calada pela escuridão Por causa a luz se para ver E quando ouvir a minha voz Que a verdade não será O barca pela dor E quando ouvir a minha voz É isso aí!